Braço forte, mão amiga, esse é o grito de guerra do Exército Brasileiro que comemora esta semana 371 anos de história. Uma cerimônia cívico-militar será realizada no Quartel General do Exército aqui em Brasília. E o presidente Jair Bolsonaro participa. A repórter Luana Karen já está lá e traz as informações pra gente agora. Olá Luana, muito bom dia pra você. Olá Carla, bom dia, bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. A história do Exército se confunde com a própria história do Brasil. A força militar esteve presente em vários momentos marcantes, como na demarcação das fronteiras do país, na independência do Brasil, no fim da escravidão, na proclamação da república e na preservação da integridade e unidade do território nacional. O aniversário do Exército é no dia 19 de abril. Nesta data, em 1648, aconteceu a Batalha dos Guararapes. Um confronto entre militares holandeses e luso-brasileiros em Recife, na região metropolitana de Recife. A vitória dos defensores da coroa portuguesa pôs fim à invasão holandesa no Brasil e marcou a criação do Exército Nacional. A cerimônia de comemoração começa logo mais às 10 horas da manhã. Vai contar com a presença do presidente Jair Bolsonaro. E também nessa cerimônia serão entregues a medalha Exército Brasileiro e a Ordem do Mérito Militar a personalidades, instituições, autoridades civis e militares que marcaram positivamente a história do Exército do Brasil. Voltamos ao estúdio. Tá certo, Luana. Muito obrigada pelas suas informações. Um bom trabalho aí pra você. Tchau, Luana. Muito obrigada.